Gente, pela música, vocês já imaginam de quem que ela é mãe, né? Dona Darlene Gava, mãe do Gabriel Gava, não é isso? Isso. Sogra da Débora Lira, nossa venenosa lá. Também, sogra da Débora Lira. E vem cá, a senhora é fofoqueira igual a Débora? Não. Nada, nada fofoqueira. Tem certeza? Absoluta. A hora que entra no elevador ali, não fica fazendo fofoca de ninguém. Às vezes. A Darlene vai participar hoje com a gente do Prato Feito, vai preparar uma torta de pão que dizem que é maravilhosa. Ô, Darlene, você, o Gabriel, a família toda são do Espírito Santo. Eu quero saber se vocês já se acostumaram com a culinária goiana. Eu já me acostumei. E, por sinal, me aprecio muito a culinária de Goiânia. E tem um prato que é bastante comum também lá no Espírito Santo, que é a torta de pão. Então, é essa receita que você vai ensinar pra gente hoje. Isso, é essa receita. Essa torta de pão, ela é feita muito pra aniversário, pra chá da tarde, café da tarde. E o pessoal vende na feira também, essa torta de pão lá. Prática e gostosa. Muito gostosa. Muito boa. Aqui em Goiânia, eu nunca vi, na verdade. Nunca comi aqui. Tá? Aí o pessoal agora vai aprender, né? Agora vai. Vamos lá, então? Bora. O que a gente vai precisar, então, pra fazer essa torta de pão salgada? Dois pacotes de pão de forma tradicional, um quilo de frango desfiado, duas caixas de creme de leite, 400 ml, mais ou menos, né? Um copo de requeijão, um pote de maionese, ameixa sem caroço, pode ser seca, pode ser em caldo também, tanto faz. Uva passa pra decorar, o refrigerante, guaraná, pra poder umedecer a torta e um pacote de batata palha pra decorar. Começa fazendo o recheio, né? Isso. Aqui a gente vai pegar ameixa sem caroço e bater com um pouco de creme de leite, pra fazer um dos recheios, viu? Tem que ficar uma consistência cremosa, né? Não pode ficar muito ralo nem muito pastoso. E agora? Chegou a hora do pão, né? Isso. Agora a gente vai passar o requeijão cremoso no pão, tá? Pra montar aqui na forma. Essa forma aqui, ela é descartável, mas você pode montar numa forma tipo de bolo, quadrada, uma forma de inox. Aqui a gente vai alternar com requeijão e também com maionese, viu? A outra carreira de pão eu vou passar a maionese. Agora o segundo passo é molhar com o guaraná o pão, viu? Vai molhar pra ela não ficar seca, viu? Essa é a finalidade. Pode ser quente, pode ser gelado, isso não influencia, não? Não. Pode ser gelado, quente, tanto faz. E essa torta, usa comer ela gelada, tá? Servir gelada. Refrigerante sabor guaraná, né? Se colocar outro sabor, vai ficar estranho. É, vai ficar muito alterado, né? E vai dar cor também, por isso que usa o guaraná. Por causa do sabor e por causa da cor. Agora a gente vai pegar o frango desfiado, né? E adicionar o creme de leite. E vai dar uma mexidinha nesse frango. Rapaz, por falar em mexidinha, olha quem chegou aqui. Tudo bom, parceiro? Tranquilo? Rapaz, você chegou na hora certa, viu? Mexidinha comigo mesmo, né? É, sua mãe vai dar uma mexidinha aqui no frango desfiado com o creme de leite. Vocês precisam de uma trilha sonora, né? Trilha sonora apropriada. Deixa comigo, então. Aquela mexidinha é só você que tinha. Aquela mexidinha é só Darlene que tem. Humila da mamãe diferenciada. Eu já senti o cheiro lá da rua. Falei assim, tem que ir lá em casa, porque a mamãe tá fazendo trembão, né? E essa torta aqui é especial, viu? Pensa na torta boa. Sucesso? Sucesso. Eu já comi e aprovo, né? Assina embaixo. Assina embaixo. Vocês vão ficar com água na boca aí. E agora? Qual que é o próximo passo, então? Então, agora a gente vai colocar o frango, tá? Aqui eu adicionei um pouquinho de creme de leite nele, pra ele não ficar muito seco, né? É um dos recheios, tá? A gente vai fazer isso aqui. Não precisa de muito também. A gente fez a segunda camada, né? Com a maionese. E agora nós vamos colocar o recheio de ameixa com creme de leite e mais uma camada de frango, viu? Vamos passar a ameixa. Porque essa torta, ela é agridoce, gente. Você vai comer, vai sentir o sal, mas ao mesmo tempo vai sentir um docezinho vindo da ameixa e do creme de leite. Agora a gente vai colocar mais uma camadinha de frango, tá? O pulo do gato aqui é a ameixa, viu? Com creme de leite, que dá um sabor todo diferente na torta. Ô, Darlene, eu tô vendo aqui, essa receita, ela é bem fácil, assim, pra quem é solteiro, por exemplo. Pode pegar o que tem na geladeira, tem um recheio lá, uma carne de panela que sobrou. Pode colocar como recheio? Pode, pode, ó. Carne de panela, com carne de sol também, ó. É adaptável, né? Tem milho na geladeira, vou jogar também. Pode colocar o milho verde junto com o frango. Azeitona. Também. Ih, gente, dá pra fazer uma tortona, hein? Dá pra fazer muita coisa nesse recheio, que é opcional, né? Você coloca o seu gosto. Agora é o toque especial, né, Darlene? Com batata. Isso. A gente vai fazer a cobertura dela. Então, você vai cozinhar a batata, aproximadamente seis batatas. Vai cozinhar, vai espremer ou amassar, né? E vai colocar creme de leite, pra poder ela ficar mais macia, tá? E um pouquinho de requeijão cremoso e um pouquinho de maionese. Aí vai fazer esse cremezinho pra passar por cima da torta. Cobertura finalizada, ficou bonita, hein, Darlene? Ficou. E agora? Não sou uma grande confeiteira, não. Mas agora, depois que a gente já passou o purê de batata nela, a gente vai fazer a cobertura com a batata palha, viu? Vai jogar a batata à vontade, viu? Essa é a parte da decoração, né, gente? Então, você pode usar aí na sua casa a criatividade pra decorar. Pode ser batata tradicional, pode ser temperada. Pode. Aí você vai usar do jeito que você quiser. Pode decorar ela com uva fresca, né? Colocar frutas em cima, morango. Ela é uma torta fria, então, você pode colocar. E a partir da decoração, você vai deixar ela na geladeira por duas horas. E vai servir. Chegou a hora de provar, então, a torta de pão salgada da Darlene. E vou te falar, viu, Darlene? Ficou bonita. E gostosa. Eu imagino. Mas eu não quero ficar só no pensamento, não. Eu quero ver na prática. Vamos provar, né? Maravilhosa essa torta, viu, Darlene? Foi provado? Aprovadíssima, ó. Macinha, bem gostosa, ingredientes ali, tudo temperadinho na medida certa. Fico imaginando um prato desse aqui, por exemplo, no almoço e domingo. Chega, bota ali em cima da mesa, faz o maior sucesso. Muito sucesso. Pode fazer em casa que você vai gostar, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.